Olá alunos, nesse breve vídeo eu vou demonstrar como entrar no Google Classroom da escola Mario Manuel, ok? A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que tem que ter baixado aqui o Google Classroom. Eu utilizo o iOS iPhone, se caso alguém estiver utilizando também, entra aqui na Apple Store e baixa o Google Sala de Aula, ok? Faz o download, no meu caso já está baixado aqui, é só acessar, perfeito? Bom, a maior parte de vocês quando abrir o Google Classroom ou Google Sala de Aula vai encontrar esse iconezinho aqui, o Rzinho, do lado esquerdo se for Android, tá? No caso vocês vão ter que entrar com a conta institucional de vocês, vai em adicionar conta, ok? Onde vocês vão descobrir o e-mail acadêmico de vocês. No grupo da escola, no grupo o qual vocês estão incluídos, vai ter aqui uma planilha chamada dados. Você procura o seu nominho aqui do lado esquerdo, certo? Aqui tem seu RA, seu dígito, tudo bonitinho. Você vai até o lugar que corresponde o seu nome ali na horizontal. Copia, minimiza, ok? Volta lá no Google Classroom e cola. Bom, e a senha? Como que eu faço para saber a minha senha? Se você está acessando o Centro de Mídias ou a Secretaria Digital, é exatamente a mesma senha, ok? Vou colocar uma senha fictícia aqui, ok? Que eu coloquei apenas para acessar e estamos lá. Acabamos de acessar o Google Classroom pelo iOS, ok? Ele pergunta aqui a respeito dos primeiros passos. Sou professor, sou aluno. Sou aluno. Se você colocar que é professor, ele não vai entrar. Você vai ser recusado, ok? E aí você vem aqui em participar. Feito isso, aguarda. Todas as atividades que forem disponibilizadas pelos professores vão estar aqui em atividades. A partir das próximas semanas, todas as disciplinas estarão aqui conforme os professores forem postando, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, poxa, não lembro a minha senha ou não estou acessando o Centro de Mídias, vocês vão lá no WhatsApp da sala de vocês, ok? E vocês vão clicar aqui, ó. Que é exatamente um atendimento online que nós vamos fazer, tá? Então, observa aqui. Atendimento online, Google Classroom da Escola Mara Manuel, tá? Então, vocês vão acessar ele das 9 às 11 e das 13 às 16. Durante esse período, vocês vão clicar aqui, ó, do lado direito, inferior, tá? E aí vocês terão um atendente que conversará com vocês. Ele vai pedir o nome, certo? Um número de telefone e um e-mail. O e-mail pode ser qualquer um. E aí vocês vão enviar. Olá. Enviou. Nós receberemos, ok? Então, por enquanto é isso, tá? Ele vai pedir aqui o nome e outros dados. É só colocar o nome, número de telefone e e-mail. E aí vocês vão conversar online com alguém. Que poderá redefinir a sua senha, fazer uma outra senha pra você e mesmo tirar qualquer outra dúvida. Mas ligado apenas ao Google Classroom, tá bom? Até mais, alunos. Então, vamos. Então, nós vamos ver.